Esse BR Obró vai ser pura emoção! Oferecimento em GECOP, há 30 anos oferecendo grandes marcas com melhor preço. Brisa Sul Residence, adquira o seu com o plano facilitado, sem entrada e sem intercalada. Bem cuidar a Home Care, transportando vidas. E Teresina Shopping, um novo mundo para você! Encontrar um paraíso pode estar mais perto do que se pensa. Saindo de Timon pela BR-316, em direção a Caxias do Maranhão, são vários balneários. O mais importante deles está a apenas 15 minutos de Teresina. Atrativos não faltam para dar uma trégua no calor e na rotina. Sair do urbano para o rural, o rural nos traz tranquilidade, nos traz uma paz. Pescar, pescar é, creio que seja o tratamento mais especial para quem está num momento urbano. É paraíso! É um banho, né, aqui nessas piscinas aqui do portal. Graças a Deus a gente tem um grande empreendimento aqui, né? As pessoas vêm para descansar, termino descansando a mente, porque o corpo não. O corpo é brincando, se divertindo, passeando. Tem muito o que fazer aqui. O portal da Amazônia traz famílias inteiras de toda a região do Piauí e Maranhão. Até mesmo para comemorar datas especiais. Comemorar o aniversário aqui é 10 anos. É a melhor coisa que a gente pode acontecer na vida da gente. Num lugar desse aqui, ar livre, é a melhor coisa, melhor do que num clube. Mas o que todos buscam é amenizar o calor nestas águas naturais. Mesmo quando o rio seca, pelo rigor da estiagem, o banho está garantido. O grupo Geraldo Oliveira empreendeu muito nesse aspecto. Então hoje nós temos muitos poços tubulares para que não deixe que água falte em nossas piscinas. Que nosso parque aquático seja sempre o primeiro lugar, o destaque maior. Para 2015, o portal da Amazônia já está preparando novas atrações para o seu parque aquático. Entre elas, este toboágua gigante. São 10 metros de altura e 50 metros de pura diversão. Uma arma a mais para enfrentar o BR Obró. Tobogão, toboágua, que com um cano em casa na sua lateral, com uma piscina também na sua lateral. Assim, um empreendimento maravilhoso. E para 2015, oficialmente, devemos inaugurar também a tirolesa, que deverá sair de cima do topo mais alto do toboágua até a ilha. Quer dizer, é um brinquedo maravilhoso. O inverno está chegando e ainda vamos ter também o jet ski, charrete, enfim, muitos brinquedos. O inverno está chegando. Esse BR Obró vai ser pura emoção. Oferecimento em GECOP. Há 30 anos oferecendo grandes marcas com melhor preço. Brisa Sul Residence. Adquira o seu com o plano facilitado, sem entrada e sem intercalada. Bem cuidar, home care. Transportando vidas. E Teresina Shopping. Um novo mundo para você. Um novo mundo para você. E se inscreva em todo o lado e se inscreva em quando... maques melhorar em quando localeness com o país de92...